Boa noite a todos, é uma noite emocionante para mim especialmente estar nessa casa olhando para Dona Nena, nessa mesa, nesse lugar, é uma casa que tem uma representatividade muito grande no mundo da espírita, e não poderia ser diferente, estamos aqui mais uma vez, agora eu vi o papel de representante da distribuidora de Imagem e Filmes, da produtora de One Shot Features, da Paragon Features e da Félix mesmo, que são nossos apoiadores no lançamento da película sobre a vida de José Arigol, e ao lado do João, que vai fazer o papel do Chico, e o Carlos Vecê, que também tem um personagem que foi um grande amigo do Arigol, acompanhou naquela jornada com os trabalhos de cura, na cidade de Molonhas, numa época onde o espiritismo não era perseguido. E José Arigol chegou para trazer à tona um tema que naquela época nem se cogitava existir, que era a influência da espiritualidade na cura do nosso corpo físico, da saúde, das doenças, do tratamento dos espíritos, intercedendo na matéria e promovendo a cura. Então, veio de uma forma chocante, onde fazia-se corte, onde se enfiavam equipamentos que não tinham nenhuma assepsia, nenhum cuidado, eram enferrujados, alguns deles inclusive, batas, objetos cortantes, que ficavam dentro de uma latinha de saidinha, e chocou a comunidade médica, porque as pessoas não sentiam dor, não tinham sintomas nenhum, eram curadas e não sentiam dor. Então, como isso era possível? Então, foi algo que chamou a atenção da comunidade, como um todo, não só na cidade, mas ganhou destaque no Brasil inteiro e depois no mundo, com um filme que foi gravado pelo Jorge Vizini, que era da Federação Espírita da Cidade de São Paulo, que era um pouco em hoje, né? Ele citou a mulher, ateu, estando espírita, né? Depois de conhecer o Alibó. E frequentou a Federação Espírita da Cidade de São Paulo. E ele e José Eduardo Pires foram investigar o Alibó, porque achavam que ele poderia ser um charlatão, como a maioria das pessoas diziam. Principalmente também porque ele não era espírita, ele era de família católica. A mediunidade ascendeu de uma forma espontânea e natural, assim como é a mediunidade. Ela não tem exclusividade dos espíritas. Ela acontece com qualquer pessoa, de qualquer crença, de qualquer religião, né? E foi assim com José Ricardo, foi muito espontâneo. Então, desde criança, o padre, a igreja, tentava exorcizar aquilo que ele tinha com ele, né? Achavam que era algo demoníaco. E, na verdade, eles contavam os espíritos, em especial o doutor Friis. Foi o espírito que veio com uma equipe espiritual junto, trabalhar junto com ele, nesse despertar de um primeiro momento, para fazer com que as pessoas acreditassem na realidade espiritual. Ele resumia assim, nós viemos para dizer que isso é possível. Que o mundo espiritual vai trabalhar junto com os homens e, no futuro, ele dizia que isso ia ser algo muito comum. E hoje, nós, conhecendo a doutrina espírita e estudando, nós vemos aí depoimentos, por exemplo, do doutor Paulo César Doutor Rosco, que está estudando a medicina e a espiritualidade, ali, ligado à ciência hoje, né? Com muito conteúdo, para mostrar que isso continua, que isso pode ser possível e, nas próximas décadas, talvez, a espiritualidade vai estar muito mais presente, atuando nas curas, junto com os médicos. Porque, quem de nós pode garantir que, durante uma cirurgia, num trabalho espiritual, né? Qualquer um de nós, ali, naquele momento, não tem ajuda da espiritualidade. Mesmo o médico não conhecendo o Espiritismo, ou não sendo atuante na doutrina espírita como médium. E, ninguém sabe. Então, naquela época, o doutor Fritz veio para trazer essa realidade, para mostrar que, sim, era possível. E foi chocante. Porque, só assim, chamou a atenção da comunidade, de todas as pessoas. E o Rizini gravou, com autorização do doutor Fritz, um vídeo. Está disponível, inclusive, no YouTube, as cirurgias espirituais de Zé Rigoso, em trechos das cirurgias. E foi através desse material que toda essa equipe acabou chegando na história do Arigó e resolveu fazer um filme, contar uma história. Inicialmente, um roteiro internacional, que era uma ideia de um jornalista americano que viria ao Brasil e investigaria o fenômeno e faria um filme. Quando foi parar na mão do Roberto, da Monchote, ele olhou tudo aqui e falou, não, o Arigó é um brasileiro. Nós precisamos contar a história de um brasileiro, que fez história. Três homens eram conhecidos naquela época, né? Juscelino, Pelé e Arigó. Eram as pessoas mais populares no Brasil e no mundo. A NASA veio investigar, assim como veio investigar o Chico. Porque era um fenômeno o que acontecia com ele. Fazia cortes com faca de serra. Abria, tirava o tumor do estômago e fechava, e passava a mão, e passava o crucifixo que ele tinha, que ele era a católoga do filme. E dizia, Jesus não quer que sangue. E o sangue parava. E a pessoa não sentia dor. Alguém aqui teria coragem de me pegar uma faca de serra e cortar o vejo, se eu surprei, se chegasse aqui agora, vamos fazer uma cirurgia espiritual. As pessoas tinham. Iam lá. Ele cortava, cortava as costas, cortava o tumor, arrancava aqui, arrancava nos olhos. Tu ia o globo ocular para fora, tirava o tumor, enfiava o globo ocular nos olhos de novo. Aí a pessoa ficava em paz, sem sentir nada. E é lindo que a Jaqueline, que é a loterista do filme, apontou que tinha camas na casa dele, espalhadas por todos os cômodos. Ele trazia doentes durante a noite, pessoas que precisavam com doenças graves, contagiosas. Ele enfiava na casa dele, a mulher dele ia acordar de manhã e fazer café para os filhos. Tinha um monte de meninos, espalhados por todos os cômodos da casa, com doenças graves, contagiosas muitas vezes. E ele fala assim, ah, realmente, não se preocupa não. O Frei Fabiano de Cristo está fazendo a sepsia do ambiente, ninguém vai pegar a doença aqui não. Ele era matuto, homem simples, mal sabia descrever. Por isso que ele chamava-lhe igor, igor é matuto. Significa matuto em inglês. E ele era assim, mais uma loja generosa, um coração grande. Atendia todo mundo, era na praça, era em casa. Era o tempo todo, aceitou a missão, mesmo sem saber o que era mediunidade, saber o que era espiritismo. Ele aceitou, porque ele dizia, sou eu que cura, é o careca. Ele chamava o doutor Filipe de careca, é o careca. Era o careca que curava. E o careca dizia, não sou eu que cura, quem cura é Jesus. Olha que lindo. E foi assim que os dois trabalharam, por mais de 20 anos, curaram mais de 2 milhões de pessoas. E nós, após uma pandemia de 2 anos, onde nós tivemos que conviver com a perda de adquiridos, com o sofrimento, a angústia, a separação das pessoas, não entender a doença, o recado da doença em nossas vidas, muitos de nós não sabemos o porquê estamos passando por aquilo. O filme vai chegar num momento crucial para todos nós. porque vai trazer uma mensagem de esperança, de cansouro, de conforto. Não é um filme espírita, é um filme para todos. Para todas as pessoas, para os jovens, para as pessoas que têm interesse em fenômeno, para as pessoas que têm interesse em que era verdade, porque é real. E logo quando começa, eu falo, isso é uma história real. A cirurgia espiritual existe sim, hoje, sem cortes. Não há mais necessidade. Hoje, a espiritualidade atende e nos ajuda, sem cortes. Mas se o oligodão tivesse sido preso duas vezes e passava por tudo que ele passou e confrontava a sociedade, a igreja, a sociedade médica, o espiritismo não tinha tido a liberdade que teve depois. Ele abriu a porta, rompeu as barreiras da perseguição. Com a libertação dele, a Constituição de 1988 também abriu as portas, dizendo que não haveria mais a perseguição e que daria liberdade aos centros religiosos de trabalharem a cura espiritual. Mas as casas espíritas, para se protegerem da lei, colocaram o tratamento espiritual não dispensa a assistência médica. Então, você vai nos dois, né? Não é um médico e tem coisa de ser espírita. Agora, quem cura é Jesus. Porque existe a lei da causa e efeito, existe a lei do merecimento. Nem todos podem ser curados. E no filme vai mostrar isso. Então, vai começar a mostrar de que existe um compromisso anterior definido que muitas vezes, nessa encarnação, nós vamos ter que manter até o fim. O Arigó foi no Chico, né? E o Chico falou com ele e ele falou assim, ô meu irmão, você quer que eu cure os seus olhos? Você vai contar isso para eles. E a gente vai ver o que o Chico respondeu. Uma dona menina deve saber dessa história também, como se tiver errado essa coisa. Então, nós estamos vivendo um momento onde a nossa fé está menor do que o grão de mostrar. As pessoas estão com medo. Medo da morte. Medo de segurança. Não sabem lidar com seus problemas. A questões emocionais, né? Quantas coisas estão abalando o ser humano como um todo. Todo o individualismo. Cada um fechava no seu mundo. Vivendo no seu próprio quadradinho de um celular. Então, o filme vai tocar em situações lindas. A questão da família, né? Dos valores. A questão da fé, da espiritualidade. Da gente confiar e entregar em Jesus. Essa conexão direto com o mestre que eles tinham. O doutor Fritz é um espírito alemão. Ele viveu na Segunda Guerra Mundial. E se encarnou junto com uma enfermeira chamada Sheila. E eles, na Alemanha, faziam atendimento às pessoas que estavam sofrendo na guerra. E morreram durante a mesma explosão. E essa alma veio escolhida pela equipe espiritual. Tem informações que a equipe do Frei Fabiano de Cristo era o que coordenava. E o Chico tinha muito contato com esse espírito. Ele acompanhava a casa transitória do Fabiano de Cristo aqui em São Paulo também, né? O Chico tem histórias lindas de visualizar o Frei Fabiano. Estar em contato com ele também é um espírito de alta envergadura. Por isso eles tinham condições de fazer uma sepsia no ambiente a ponto de não haver nenhuma contaminação de bactéria e de vírus. Preparar o ambiente de trabalho de cura antes do trabalho conversado. E eles tinham essa ligação de tempos, né? E provavelmente o Fritz, segundo eles disseram, o próprio Fritz falou para pessoas que estão vivas com a lei da Arrúcia, que é uma das autoras de uma biografia do Arigó, e que está viva e que está nos acompanhando nas palestras, tem histórias incríveis do doutor Fritz. E eles disseram que o próprio Aleixadinho é um dos espíritos que escolheu a cidade de Arrúcia, onde o Arigó nasceu, escolheu o local, já foi tudo programado para ser lá pela proximidade com o Chico. E que esse trabalho já estava sendo preparado antes, né? Então tinha motivo do Arigó renascer no período inteiro e antecipar todos os trabalhos que o Chico organizou depois. Isso tinha um motivo. E eles disseram, por exemplo, que o Fritz, ele era alemão. Os alemães, naquela época, vindo de uma guerra, imagina como era um espírito como esse. Duro, firme, decidido, não era um mentor, né? Assim, ô meu irmão, como era o Chico. Ele era bravo. Nas cenas do filme, vocês vão ver cenas, você fala assim, meu Deus, era um espírito? Como é que ele podia fazer isso? Ele tinha que ser assim. Ele era assim, era o perfil dele, porque ele tinha que ser firme. Porque o trabalho que eles estavam preparando para acontecer através do Arigó, que seria o quê? Esse caminho da libertação, porque os centros espíritas pudessem no futuro fazer cirurgias espirituais, trabalhar com paz, sem perseguição de igreja, sem perseguição da medicina, eles sabiam que eles tinham que rouper uma perseguição muito grande que eles iam sofrer. dos inimigos da luz, por exemplo. Assim como o Chico foi percebido e sofreu quantos ataques dos inimigos da luz. Às vezes usando os próprios espíritos para atacar os indivíduos antes, né? E aconteceu a mesma coisa. Então, o Fritz era um espírito pronto e preparado para enfrentar qualquer situação mais difícil. Porque ele sabia como lidar com esses percalços, com os inimigos da luz. E que no filme tem várias cenas que mostram isso e ele é firme. Ele sabe, por exemplo, quem é o médico que está tentando ir embora e ir embora na cadeia. Ele sabe, né? O outro que tentou implantar no centro um homem praticamente morrendo para que ele fosse acusado de que morreu pela primeira vez que morreu alguém no centro espírita. Tentaram implantar o cara morrendo. Sabiam que o cara estava morrendo? O cara estava desencarnando. O cara não vai, vai morrer dentro do centro. Jogar dentro do centro. Foi igual veio. E o Fritz se incorporou e deu um tapão no homem. Vocês vão ver a série, é um spoiler. Ele não dá um tapão no homem, não vai morrer aqui não. E o homem, ah, desencarnado. E aí vocês assistem e falam assim, meu Deus, que homem dá comer no espírito, pode fazer isso? Fez. Fez porque era preciso. Tinha que ser firme. Tinha que ser incisivo. Porque as trevas estavam tentando destruir um trabalho grandioso que a espiritualidade estava preparando. Então, o Fritz foi incompreendido até que os espíritas, na época, sofreu perseguição, sofreu preconceito do mundo espírita, porque ele não era espírita. Então, imagina, fazendo cirurgia espiritual, cortando, e o espírito ainda brigando com todo mundo. E o pessoal falou, o que é, né? Vamos ver o que está conseguindo. E os espíritas começaram lá para ver o que era. Até que não é pulando. Graças a Deus. João Reis viu que era sério. Tanto que tem uma frase do Herculano que diz assim, que o Herculano, vocês sabem, que dizem que é o melhor metro que mediu Kardec. Todo mundo já deve conhecer essa frase, né? Foi uma entrevista do Emmanuel, o mentor do Chico, para falar do Herculano. Quem era Herculano fez, imagina. E o Herculano tem duas biografias do Arigó, escreveu sobre ele, e além do Rizinho fazer o filme que viajou o mundo, foi para a Europa, Estados Unidos. Aliás, o ator que faz o Dr. Fritz, o ator que faz o Dr. Fritz, já sabia quem era José Herculano, quando foi convidado para fazer o filme. E é um ator que faz o Herculano, e é um ator que faz vários seriados, porque ele já conheceu o Herculano. Então, os mais antigos, né, que moram lá fora, sabem quem foi o Herculano. Tamanha alcance. Agora, e os brasileiros? Foram gravar em Congonhas, a maioria não sabia quem era o Herculano. Hoje, não. A cidade está enlouquecida. Já fizeram um museu para o Herculano. Vai ter uma exibição do filme ao ar livre, passa a pública, é gratuíta. A cidade está enlouquecida, está recuperando esse grande morador, esse grande espírito que fez um trabalho que precisa ser reconhecido e colonizado. E o Dr. Fritz, essa alma, depois do Arigó, ainda trabalhou com mais dois netions, né, Helena? E não no mesmo formato que o Arigó, mas ainda prevaleceu há algum tempo com a obra para dar continuidade até o momento que não precisasse mais dessa necessidade de cortes, né? Então, é um filme que vai emocionar. Vocês vão ver, de todos os filmes que a gente trabalhou e divulgou, eu posso afirmar a vocês que a qualidade é excepcional. O diretor do filme é o diretor da novela Pantanal. Eu não estou assistindo, mas me parece que estão falando muito bem dela, esse remake, né? A direção de arte, a fotografia, a trilha sonora carrega o filme no colo. Os atores todos estão com o mesmo nível de papel, não tem ninguém ali diferente de ninguém. Não tem protagonista, por incrível que pareça, a força de todos eles é incrível. E é um filme para todos, para todas as pessoas, até os que não são. Então, fale com amigos de trabalho, colegas, as pessoas que são, sabe, que nunca ouviram falar de cirurgia espiritual na vida. Leve, porque elas vão ficar chocadas, elas vão ficar curiosas, elas vão ter vontade de estudar e conhecer um pouco mais disso. E esse é o nosso trabalho, de divulgar a doutrina espírita através da arte. E isso foi dito pelo Emmanuel na década de 50, né? Quando ele psicografou e a vida continua no canal do Chico. De que um dia aquele filme ia para uma grande telona e ia levar a todos, né, Dona Helena? E está acontecendo isso uma série de filmes que estão vindo trazer essa mensagem. O Alibó vai ser o primeiro pós-pandemia que justamente vai falar da assistência espiritual. E é um tema que nos toca muito nesse momento. Em seguida, tem mais duas películas que vão tratar da espiritualidade e o ano que vem, né, nosso Lar 2. Em outubro, é também um documentário do Chico, que vai para o cinema também. Então, recentemente o Dado foi finalizado. Então, temos aí uma série de projetos que vão tratar da espiritualidade. Só vão fazer o sucesso que a gente imagina se vocês forem no cinema, na estreia e na primeira semana. Porque é isso que faz o filme crescer em bilheteria, fazer com que os exibidores se interessem pela cópia em outras cidades. Em vez de ficar migrando a mesma cópia para várias cidades, eles começam a comprar mais cópias. O filme cresce, a imprensa começa a falar mais e aí a gente ganha um impulsionamento. Porque aí a janela dos não espíritas tem curiosidade. Porque o filme tem sucesso e começa a virar o cinema. E o cinema ali dentro, a pessoa que não tem coragem de entrar no centro espírita, na sala de cinema ela se emociona, fica curiosa, quer aprender, quer estudar. E, de repente, está chegando aqui no centro espírita com vocês, com vontade de aprender e estudar o Espiritismo. Esse é o papel da arte, que encanta, que toca e transforma até dentro de uma sala de cinema. E aí, agora, acho que eu falei bastante, vou convidar o João para contar um pouquinho da experiência do que é ser o Chico. Né? Com esse papel, nessa casa, nessa noite tão linda. Obrigado, Margarida. Bem, boa noite a todas e todos. Uma alegria estar aqui com vocês. E, bom, tem uma lenda no nosso mundo, de teatro, de cinema, de televisão, que são os personagens que nos escolhem para fazê-los. A nossa empresária, Vivian Golodek, que me liga em digitagem, fala assim, olha, vou fazer um filme sobre zero igual, e estão pedindo para você fazer um teste para o delegado que prende o zero igual. É um teste que agora cada um faz em casa, com o seu próprio celular, eles mandam uma cena, você grava e manda. Passaram esses dois dias, ele me liga e fala assim, olha, o diretor gostou muito do seu teste, mas ele quer você para outro personagem. Falei, olha, o que é que você faça o teste com o Chico Xavier? Ah, que batalha. Você quer fazer um teste presencial ou gravar? Falei, não, presencial, né? Fazer um teste com o Chico tem que ser presencial. Cheguei lá na produtora, normalmente quando a gente vai fazer um teste, tá cheio de atores, atrizes, um monte de gente. Aí chega a assistente, que vai dirigir o teste, fala, tá vendo quanta gente está aqui para concorrer com você, mulher? Tá cheio. E eu fiz uma coisa que o Marlon Brando fez quando ele foi fazer O Poderoso Chefão. Ele foi destino de personagem. Então, eu peguei uma boina, um ámbito escuro, um paletó e me apresentei para o teste já mais ou menos parecido com o Chico. Aí começamos a fazer a cena, dei quatro frases e a menina começou a chorar. Eu falei, vou parar, vou parar, a gente está ótima, eu estou emocionada. Fui embora para casa, passavam-se quatro horas, ali a menina e falava, vou pagar a pena. Então, ali eu comecei a acreditar mesmo que são os personagens que nos escolhem. E aí, fizemos o filme, foi muito bacana. Eu estava em uma torneia para o Europa, uma outra peça que eu faço. Também fui escolhido pelo Gant, há 19 anos eu faço um espetáculo sobre o Gant. Também foi outra coisa que aconteceu assim na minha vida do nada. E eu estava na Europa e aí voltei e fui filmar. E naquele momento que fiz a cena com o Gant foi muito emocionante. O Gant foi fazendo, nós filmamos e falou, não, aconteceu alguma coisa ali. Não eram só vocês dois autores que estavam conversando, não. O Gant também falou, é, cara, você tinha uma coisa bem diferente. E o Gustavo, eu falei assim, nossa, a gente preparou para quatro horas para fazer essa cena. Se vocês quiserem que parem até minutos, é porque fluiu. Tinha uma energia muito boa. Eu, como mercê, nós somos atores muito concentrados. A gente ficava no set de filmagem, a gente não ficava jogando conversa fora, não ficava fazendo brincadeira. Ficamos em silêncio, porque a hora que o diretor procura da gente, a gente está pronto. Aí você responde. Então, fiz essa cena com o Chico, foi emocionante. Foi uma coisa assim, realmente um presente. E aí teve uma coisa que aconteceu na sequência. Um dia, enquanto comecei ele num teste com outro filme, ele falou assim, João, você não pode ter só o Gant, não. Tem que ter outro monólogo, tem que fazer outra coisa. Quando eu fiz o filme, falei, que tal a gente fazer o Chico Javier no teatro? Eu disse, ele falou, pode. Vamos conversar com o Miguel Filiacho, que é o autor do Gant. E o Miguel preparou um texto. Fui até o Gerardo. E o texto do Peolips. O Peolips emocionou muito, voltou ao presidente da casa do prece. O motorista dele, a cozinheira, para ouvir a peça, e o casal do Rio de Janeiro. Eles adoraram a peça, o Peolips liberou, assinamos o contrato, os direitos autorais. E quando eu acabei de assinar o contrato, ele vira a púlula assim, olha, você vai lá no quarto do Chico e pode pegar. Peruca, rótulos, paletone, camisa, meia, lenço, calça. Você vai usar na peça as roupas do Chico Javier e a peruca dele. Porque vocês vão fazer uma peça sobre o Chico, tem que ser detalhe. Então, a gente, tipo, está fazendo a peça, conhece, ele dirigiu a peça. E, inicialmente, ia ser um monólogo, mas depois sentimos a necessidade de um outro personagem. E o autor escreveu que o Chico seria recebido no dia do desencarno dele, pelo Emmanuel. Mas o Eurípio Solano não pode. O Emmanuel já encarnou quase três anos antes do Chico desencarnar. Pensamos no André Luiz. E o Eurípio Solano, o André Luiz está ótimo, mas tem um espírito hierarquicamente acima do André Luiz, que é o doutor José de Menezes. Então, o SN faz o doutor José de Menezes e a peça é o diálogo entre Chico Javier e José de Menezes no dia que o Chico desencarna. Então, esse ano, para nós, é muito importante que a estreia do filme 20 anos do desencarno de Chico Javier, que ele desencarnou em 2002, e a peça está acontecendo. Então, para mim, Magali, para mim, o SN, estar aqui perto de vocês, falando do filme, é muito emocionante. E a gente espera mesmo que, como o Magali falou, vocês falem com os amigos, com os familiares. Vamos voltar às salas de cinema na primeira semana, porque o Chico dizia O maior bem que você pode fazer com a doutrina é divulgá-lo. Então, contamos com a colaboração de vocês. E uma pergunta que a Magali me fez, quando a Aníbal fala Quer que eu pegue os olhos? Hoje eu agradeço todas as dificuldades que eu tive, porque se não fossem elas, eu não teria saído do lugar. Então, eu aceito todas as dificuldades para crescer como pessoa, como espírito e deixar esse legado maravilhoso para a gente. Então, vamos ao cinema, vamos ao teatro, eu acho que o Chico Xavier está aqui em São Paulo. Vamos fazer duas apresentações agora, dia 24 e dia 31 de agosto, que é uma quarta-feira, às 8 horas da noite, num espaço chamado EYWA. Mas também estamos tentando nos apresentar em vários centros espíritas. Vamos conversar com a Rose, com a maneira que a gente traz aqui para vocês, cantar também. E também, queria convidá-los a se inscreverem no nosso canal. Nosso canal no YouTube chama-se Os Mundos de Chico Xavier. Se vocês se inscreverem, devem like, tocar o sininho, vocês vão ajudar muito a nossa produção. Que o que essa produção que o Chico está fazendo em termos de divulgação, nunca foi feito. Então, nós estamos indo em vários centros, outros atores estão indo, que o mundo mudou. Então, a gente está fazendo uma divulgação diferente. E essa divulgação do Chico está muito interessante, porque não bastava com o Chico em cartaz, algumas matérias da imprensa, e sem esse contato pessoal com o público, que é muito importante. E a gente na peça também está fazendo uma divulgação totalmente diferente, através desse canal no YouTube, entrevistando pessoas ligadas à espiritualidade. E depois dessas entrevistas que as pessoas estão assistindo no canal, nós vamos lançar a peça. Nós estamos fazendo um centro, algumas apresentações pontuais, e o ano que vem tentaremos fazer uma carreira em teatro normal. E também convidar vocês a me seguirem no Instagram. Lá tem toda a nossa agenda, tem umas publicações filosóficas, espiritualizadas, que é arroba joão senhorério oficial. Tá bom? Um treino, ótimo. Ah, agora nós vamos ter um treino, e depois o terceiro também vai falar da experiência dele, de fazer o orlandino para o grande amigo Zé. Então... Não criem conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. E aí... É só que tu meласт... Não precisa mais a gente. E esse povo todo aí fora? Quero que você pôde eles embora Você que tem muita gente aqui precisando de ajuda Eu não vou falar um destatado Eu não vou ter coisa Esse seu corpo é muito menor Não sou eu que morro, filho Eu careco Pede pelo mundo da pátria Você não já sente a presença do Dr. Freitas? Vocês vão ter uma dúvida dessas coisas, só vai piorar Quero deixar o médico comigo Desculpa, tem uma dúvida não Você é de novo, curaça é vivo Eu já disse que o médico não vai ter o Dr. Freitas Pode me entregar a criança e a gente vai ficar doente E a gente vai crescer o Dr. Freitas Ela se consiga Não tem possível esquecer? Eu estou trabalhando com você Aceito Essa é a solução Foi você dentro Nós não conhecemos, você entende? Eu não aceito Explicando- counseling... Não sei? Você peque... Não sei se você fará É isso Mais Eulogo C1 Nós atentaram o templo, só eu tô aqui o caralho Tá cheio hoje, meu Vamos começar o nosso trabalho Com licença, boa noite O mundo é tão esquisito Tem um espírito Não é verdade É porque A gente estranha tanto a viver Tem dias que a gente acorda mais Tem dias que a gente acorda menos Tem dias que a gente não suporta a existência Porque a gente no fundo acha que domingo é pra descansar Isso é uma invenção Se você pega as pessoas Não existe domingo, não existe segunda-feira E não existe, estou cheio Tudo isso é ilusão Você tem que ter uma vontade interna Construída dia a dia Até essa vontade de ter vida própria Caso contrário Você não vê a hora de não fazer nada E quando a vida te dá aquela aposentadoria de não fazer nada Pronto, você vai ter função na vida Porque ninguém vem Vocês espíritas, eu sou espírito Todos vocês Todos vocês sabem disso Ninguém vem a passeio Porque nenhuma alma passeia Olá pessoal, você é do Espírito da União Eu sou o João Cireiro E que viu Já já o João fala Só levou o Espírito do João Cireiro E como as almas não vêm a passeio E como você acredita nessa coisa Seja feliz não fazendo nada O Igor nunca fez nada Ele sempre fez tudo O cheiro A gente tem que mudar dentro da gente É esse olhar Que a gente tem sobre a vida É muito importante E ir ao filme Que é um hábito Que a gente está meio deixando de ter Quando eu tinha 6, 7 anos Não tinha televisão Não tinha rádio E eu chorava Porque minha mãe ia no cinema Quando a minha mãe ia no filme Eu chorava E minha avó falava Fica comigo Vamos ouvir novela E a gente ouvia a Rádio São Paulo Enfim O cinema tem uma força De grandeza E todos vocês sabem disso Ir ao cinema é um prazer que você sente quando sai do cinema É mais gostoso Depois que você vê no filme Do que chegar para ver o filme A expectativa aumenta Você é transportado Para um lugar Acreditado Conta agora O último negócio Quando eu tinha 6 anos de idade Eu morava numa fazenda E minha mãe A gente custou 20 anos De ter a vida A minha mãe achou Que lá na fazenda Eu ia ser nada E me trouxe Para o meu nome De São Paulo Foi doído Eu via Eu inconsciente via Que eu era abandonado Da minha mãe Mas não Eu sou uma heroína Que ele consomeu Dentro do que era imaginável Ser alguém E minha prima Psicóloga Bem mais velha que eu Eu tinha 6 anos Uma das primeiras psicólogas do Brasil Me levou ao cinema Eu juro Eu saí de lá Ator Eu falei Eu não quero fazer outra coisa na vida Eu quero fazer isso Isso Tal mágico é o cinema Eu era igual Não é um filme Que explode em automóveis Nem que acaba o mundo Se não É um filme Que diz Não adianta tentar acabar Porque o mundo não vai acabar O ser humano Pode mudar de planeta Isso é possível Que aconteça É possível Que isso aconteça Estuda-se isso No mundo inteiro Mas A alma É eterna Os espíritos São eternos Nós já nos encontramos Muitas vezes Então Vamos nos encontrar no cinema Vai ser bom Vai ser bom Para todos O personagem Que faz É um amigo Que o O Oricol tem E que é Vocês não imaginam A avalanche Que é A cidade Quando começou A repercutir Que tinha cura E todos nós aqui Temos doenças E todos nós aqui Temos famílias Com pessoas Doentes Todos nós Fomos para lá E não tinham controle De entrar na cidade Você pode Só semana que vem Não Dia a dia Tinha 10 mil pessoas Lá Que por acaso Chegaram 10 mil pessoas Tinha que ter pão Para essas 10 mil pessoas O entorno Da cidade Foi se organizando Para receber Essa multidão E como é que Fazer a fila Com 10 mil pessoas Aí os amigos Dele E eu faço O personagem Um dos amigos Tenta organizar Essa coisa Totalmente Desorganizada E é isso Que eu faço Aí Eu não vou botar O resto Porque vocês vão Se lembrar Com o dedo Tudo isso Também tinha Muita tristeza Muito obrigado Um prazer Estar aqui Uma delícia Poder falar Disso aqui Uma delícia Poder falar Que o universo Está repleto De espíritos E muitos deles Extraterrestres Coatidios Magalhães 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 A gente tem um vídeo Agora Que vai mostrar O breaking of Do filme Vocês vão poder A camisa do Chico A qualidade Desse Desse material O envolvimento De todos Por isso Que pareça Há muitos espíritas No grupo E os figurantes Da cidade De Rio Novo Nos intervalos Das gravações Procuravam Roberto Para contar Que tinham sido Operado Por Alibô Então os figurantes Viveu a experiência Então imagina a força Dessa história Porque ele não pegou Ninguém de fora Ele usou Todo mundo Da cidade Para vocês terem Ele aqui Beleza A fotografia Eles vão falar Tudo isso Então é de encher Os olhos Esse filme Eu assisti Mais de 20 vezes Para poder fazer Divulgação Para Minas A gente foi Para Minas Mil Campinas Várias cidades Levando o filme Para influenciadores Presidentes De centros espíritas Para a fé Befeira Brasília Então a gente Assistia um fenômeno Que aconteceu Em todos os lugares Todos saiam Chorando Choraram Durante Era para o filme Várias vezes E ficaram Até o final Até a tela Escurecer Esse fenômeno Só acontece Na série Marvel E todo mundo Fica até o final Para o momento Que tem lá Depois Tem uma cena Os amigos Só Não O Alibô Ganhou na Marvel Porque além De ficar até o final Só sai Quando a tela Apaga tudo Que não tem Nenhuma letrinha Subindo Aí as pessoas Levantam Isso aconteceu Em todas as caminhas Que nós fizemos Para vocês terem Uma ideia Da força Desse filme E a gente está Procedendo muito Tentando convencer Os daqui Com a nossa crença Com a nossa energia De ter assistido Que vocês façam o mesmo Quando vocês assistirem No dia 1º de setembro Em todo o Brasil O filme vai estrear A gente vai estar Com mais de mais De umas 460 salas Das 3 mil disponíveis Que o filme brasileiro Sempre tem um corte Mas a nossa esperança Que ele cresça Absolutamente Nesse boca a boca Nessa qualidade Excepcional E nessa curiosidade De quem não erra E vê para crer E que a gente faça Esse filme Um grande sucesso De bilheteria Para arrastar O interesse Dos recebidores Nos próximos que virão E que o nosso Largo é o Pita O Chico E todos os outros A gente vai preencher As salas de cinema Com os filmes Em termos da espiritualidade E chacoalhar E chacoalhar o Brasil E chacoalhar o mundo Essa é a nossa ideia Não é? Não é pouco mais Espero que vocês gostem A gente já encerra aqui Assim que a luz apagar Já pode fazer a peste Para ter que ir E hoje Praticando Olá pessoal Do Centro Espírita União Eu sou o João Cidreio Tive o mesmo prazer De interpretar O mestre Chico Xavier Esse maravilhoso filme O prevestinato A Igó E o Espírito Do Dr. Feliz Chico Xavier Influenciou muito espiritualmente A Igó Para que ele praticasse O exercício Da sua dignidade E trouxemos Isso para o filme Isso foi de um grande valor Para ele Foi de uma aprendizada Imenso Eu estou muito feliz De ter participado É um prazer enorme Estar aqui Com vocês hoje Eu dou vida Ao Zé Llo Do filme predestinado A Igó E o Espírito Do Dr. Feliz Que conta a história Desse médium Que tinha uma missão Linda De fazer o bem Eu queria muito agradecer O apoio de todos E dizer que a gente Trouxe um presente Para vocês Alguns materiais Destruzidos o filme Para aliviar Um pouco A curiosidade Antes da história Inficial nos cinemas Em 1º de setembro Não se esqueçam A gente teve um ponto Marcado nos cinemas Em predestinado A Igó E o Espírito Do Dr. Feliz Uma história linda Real E emocionante 1º de setembro Somente nos cinemas O Espírito É uma história O Espírito Excepcional O Zé Llo Igó Foi o primeiro médium A fazer obedeções espirituais É uma história Impressionante Mas estão acontecendo Se as pessoas são viadas Os filhos deles Estão vivos Viadas Acompanhadas Com nada Eu acho que a história Do Aligó É uma história Muito importante Porque ela transcende A religião Ela transcende O que você acredita Ela se baseia em atos E os atos São inquestionáveis Tudo que a gente conta Está documentado Então Como se explica Foi uma coisa Que nunca vai sair Da minha cabeça Nosso interesse Não, você nunca vai sair Uma coisa muito legal E eu sempre curava Eu assim Eu sei Eu estou O Espírito Um 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 O filme faz um recorte desses 20 anos de atuação dele como médium encarnando o espelho do Dr. Fritz e realizando cirurgias espirituais. Eu distingue ele, ele não tem outra alternativa se não acertar isso. Ele não aguenta mais sofrer nesse sentido, lutar contra isso, ouvir essas vozes. O Zé de Orme, na minha concepção, foi o precursor dessas cirurgias espirituais. Eles consideraram de boa, coelhavam a maravilha do mundo e disseram que não existe no planeta o médico que tenha feito perigua a ofensa. Eles só olhavam para a pessoa e falavam, essa pessoa tem isso. Então eles pegaram aquela pessoa, examinavam aquela pessoa, fazia 3 anos de sangue ali, faziam raio-x. Eles disseram até o aparelho de raio-x na época e constataram que o Dr. Fritz acertava todos os cirurgiões. E o livro que entra no baixo, que era médico, né, e cientista da massa, ele acreditava naquela situação e o Dr. Fritz acertava 100%. Por causa do trabalho, mas tem lugares que todo mundo vai passar para o Brasil, todo mundo inteiro. E este trabalho desenvolvido por ele foi de cura, de cura de muitas pessoas que estavam plenamente desenganadas pela medicina. Quando eu cheguei perto dele, meu pai atrás de mim, eu na frente, ele perguntou, ele ficava assim, e ele tirou a mão e olhou para mim e perguntou o que eu tinha. Aí eu falei que era uma dor muito forte abdominal. Aí ele foi, levou a mão e abaixou a cabeça novamente e escreveu ali na receita. Ele falou, pode ir. E a filha ia dando. E a filha ia dando. Eu tenho muita coisa, muita cirurgia. Nossa, aquela coisa maravilhosa. Eu fui funcionar com o meu redor e eu viro na venda. Em nome de Deus, cura o meu filho. Ela ligou, pegou a criança, levantou a criança e fechou os olhos e pediu a ajuda a Deus. Daí a pouco, aquele filho, aquela que tinha a soltância na cabeça, que não chegava mais, que não falava, que não tinha mais movimento nenhum. E aí ele veja aquela criança, você começa a dizer, mamãe, mamãe, estou te vendo, mamãe, estou te vendo, mamãe. No meio da rua. E quando o meu filho tinha visto em volta, o pessoal se escreveu. Quando a criança falou, mãe, o Luiz, eu estou te vendo, a mulher esmaiou. Porque ela ficou, mas não é assim, 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 não é assim. Então, é assim, não é assim. Então, o homem foi igual para a criança, não é assim, não é assim. E depois passamos o mesmo, né, e ela voltaram, e ela voltou com a criança para ela mexer a cura. Então, essa é a terra, ela já me conforma muito a pessoa, não é assim. É um revívio, é uma imunicada chegando na cena. Eu acho que todos brasileiros conheçam um médico tão importante quanto foi o José do Igual. O homem fora do mundo, o homem foi amado, venerado, odiado. Entrou, começaram a história dele, sinto o que ele fez. Mostrar de gente que eu me olhou, que eu curtou. É difícil de pensar nisso, não onde ele está. Um dia, eu não lembro como eu acabei de ver, mas eu acabei de ver como um filme. E quando eu estava olhando, não era que eu pensei que isso deveria ser um filme, ou que isso deveria ser uma história. Isso tinha sido um filme. Isso tinha sido um filme. Foi realmente meant para acontecer até agora. Não acho que isso não acontecerá agora. Isso não acontecerá agora. Não, 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 não. Não, não, não. Mas o que era que são filhos? Ou que é os meus? Eu não sabia, eu sei, é isso. Não, não é um filme. Você tem duas personalidades diferentes, mas... São dois personagens. Eu me entreguei. Eu nunca me entreguei o meu personagem. Luiz... O Espírito não acredita, não tem coincidência. A gente acredita que você vibra de uma certa maneira e acaba caindo esse tipo de coisa. Então que bom que eu consegui caindo esse filme. Como produtor, a nossa vontade é realmente montar uma equipe coesa, achar o diretor sensível, entender essa história, entender o que a gente gostaria de passar. E o Gustavo traz para o filme uma narrativa visual e uma originalidade da maneira de ver, da maneira da câmera se comportar, o cara que pega uma câmera, um quadro, uma visão clara, um cenário, aquelas coisas. E a gente começou a desenhar um filme que, portanto, tinha muito mais organicidade entre o exterior e o interior. Você vai ter a câmera passar direto em plano de segurança da rua, desfigurando suas filas com pacientes, direto para dentro do centro espírita, dentro dos atendimentos, dentro do que se chama da vida. É, isso não me engana muito, porque o diretor humano, como é humano, assim, ele sabe olhar do ator na hora que precisa. O filme é muito bonito, assim, ele sabe muito bem contar uma história e ele tem um filme na cabeça dele, assim, parece que o Gustavo acertou muito, percebendo, assim, as fações são incríveis. O Gustavo acertou muito, assim, as fações são incríveis. O fato do Oridó ter feito essas operações e ter curado milhares e milhares de pessoas. Há uma mensagem que precisa chegar no seu futuro, uma mensagem que vale a pena ser por isso, vale a pena ser por isso, vale a pena ser por isso, vale a pena ser por nada. Eu sou todo esse professor, eu não assisto no filme, eu não conheço a história do Oridó, cristã ou não, sendo espírita ou não, uma história do Oridó, uma história do Oridó, vejam esse homem. Estou fazendo o Chico Xavier do filme Oridó, e tem uma lenda, né, do nosso mundo, que dizem que são os personagens que se formam dos atores, para ser vigentes. Então, o senhor foi escolhido pelo Chico Xavier, essa tarefa foi verdade, você pode imaginar a minha emoção, a minha alegria, está aqui com o Antônio, essa equipe maravilhosa, o Gustavo Fernandes. Deu um maneiro, assim, uma emoção, um pouco, uma acessória do Zé Rigotti, uma história linda, iluminável, e poder rodar todo o nosso filme aqui na Tornal da Mata. Já está gravando aqui em Cataguases, e temos uma situação muito interessante e única, porque essa é uma estrada, que é fechada, não termina, não tem circulação de carro, então você consegue gravar toda a série de carro que a gente tem no filme, e agora a gente está preparando o nosso caminho de cena, que está aqui, que vai ser tracionado, porque os atores vão ter que dirigir. E está tendo uma delícia, a gente está tendo um super recebido, as pessoas são tão educadas, onde foram, a gravar-se numa praça aberta, em pleno domingo, está todo mundo quietinho, em silêncio, respeitando os nossos momentos, todos super felizes, todo mundo muito carinhoso. Todos bem recebidos, e o dia é, com o que é gostoso, não leva um outro espaço, um outro tempo, e pessoas muito legais, muito bacanas para os homens, tem tantas participações, e você fazer assim um pedaço dessa vida, e uma vida muito emocionante. A era inicialmente fazer um padre, que é bom ver esse personagem, e eu acho que a gente só totalmente apapou, só de fora. É um roteiro muito bacana, é um roteiro muito bacana, e eu acho que nesse universo que nós vivemos, trabalhar com a gente, a equipe, é o melhor de todos os mundos. Quando você faz o seu internet, a internet, a internet, a determinada época, é muito importante você sair dos grandes centros. Encontrar essa história, que é um mineiro, e filmar tudo aqui, eu acho que é um grande livro. Encontrar uma maneira de bem realizar essa história de filmagem, foi de um grande desafio, em função de que você está contando uma história dos anos 50 e 60, em Congonhas, uma pequena cidade, interior de Minas Gerais, que é onde ele começou a procurar cidades na região sul de Minas, que ainda mantivessem esse tipo de arquitetura, de estilo, que existia em Congonhas naquela época. Uma das primeiras cidades que eu procurava, foi o Rio Novo, porque no Rio Novo é uma cidade de hoje, de hoje, não me lembro, mas que tem arquitetura dos anos 50 e 60. Que lugar perfeita, tudo foi perfeito. A prisão para os espíritos de um herói, ou para o ministro de Minas Gerais. Soma-se a isso, o apoio de Cataguases. Cataguases tem um polo de cinema, uma infraestrutura. O polo é um apoio importante da energia, que propicia que o polo existe, que faça esse serviço, mas também foi, em particular, o patrocinador do filme. Então aqui, Cataguases, uma cidade linda, muito bem recebido, eu sou suspeito, porque eu sou menina, eu amo essa terra demais. Uma cidade semelhante, ficar aqui, porque eu tenho impressionada, muito bem ser tarde, então as casas, ainda com a direita mental, com a descuidão, com a gente não, com aquelas janelas que eu olho, se eu lembro. Então, foi muito importante ter um catálogo. Isso dá um valor, dá a cara e a estética correta para a saúde. Então, assim, fica aqui um abraço, para a sociedade, a gente tem um amor, minha gratidão, espero que vocês assistam, e nós bem-vindo. um beijo. Foi um prazer, irmão, para explicar isso, foi uma grande honrada, a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Poder concluir uma história e dar conta desse serviço, nós maravilhosos mesmo, dessa ciranda linda minha vida, eu acredito, eles são ofensivos, então, para mim, é muito especial fazer parte do seu. O universo, essa é a história, que o universo, quando existe, o coração que se iluminava, não sei o que é o que é o que é o que é, mas o que é o que é. Acredito que todos devem estar também emocionados, porque a apresentação foi maravilhosa, tocou a todos, nos seus sentimentos, na sua sensibilidade, e certamente estamos aguardando ansiosos da estreia e do fim. Nós agradecemos a minha equipe, a Magalhães, a Fó, a Alcáguos, que nos presentearam com essa apresentação, e que todos nós possamos aí sempre vibrar, não é? Para que essas personagens pioneiras do Espiritismo venham a ser conhecidas realmente, e que a arte unida ao sentimento religioso possa florescer e fazer crescer esses irmãos grandes que nos antecederam e que deixaram para nós esse legado maravilhoso. Nós vamos, então, agradecer pela presença de todos, encerrar nossa tarefa da noite, lembrando que os passos são realizados neste andar e no andar inferior, e que todos estaremos unidos sempre em pensamento e gratidão aos nossos benfeitores amigos. Então, a galera vai encerrar para nós com a festa. Quando Jesus diz aos apóstolos depois de efetuar os seus milagres, vai e pregai, contar naturalmente o que Jesus fazia, nós podemos imaginar que sempre que seus apóstolos tivessem feito mais tarde tudo aquilo do exemplo que tinham visto de Jesus, como nós teríamos o seu evangelho. E é assim que assistindo esses espíritos que reencarnam na terra com tão nobre missão de divulgar exatamente o evangelho de Jesus e a doutrina espírita é que nós pensávamos também nós espíritas temos essa tarefa pregar o evangelho e ensinar a doutrina espírita mostrando que tudo isto a ciência moderna pode estudar e que nós espíritas podemos consolar esclarecer e divulgar e é por isso Senhor que todos neste instante assistindo isto pensamos nós somos também os apóstolos de Jesus que temos que ensinar estudar divulgar e fazer tudo que esses espíritos maravilhosos nos ensinaram e é hoje Senhor que até as lágrimas chegamos a ver divulgando a memória de nosso Chico Xavier que tantas vezes nesta casa ensinou consolou divulgou a doutrina que nós queremos fazer o Senhor até o fim de nossos dias que assim seja e Obrigado.